Fala galera, aqui é o Dwight trazendo mais um vídeo para o canal. Bom, hoje eu vou continuar o guia de tutoriais aí, né, sobre o Punish Grey Raven. Eu tinha feito sobre o sistema de batalha, hoje eu vou falar sobre os equipamentos, certo? Pessoal, quem tá vindo aí pelo jogo, já joga faz um tempo, tá encontrando aqui o meu conteúdo do Punish Grey Raven, espero que esteja gostando, pessoal que tá começando também, espero que esteja ajudando esses vídeos que eu estou fazendo. Eu não tô começando agora, mas eu espero que ajude alguém aí, se vocês estão gostando, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e se puder, seguir lá na Twitch, beleza? Onde eu faço as lives, a gente pode trocar ideia em tempo real. Bom, sem enrolação aqui, vamos falar sobre os equipamentos. Aqui no Punish Grey Raven, não tem muito set, não tem elmo, não tem armadura, não tem greva. Aqui o equipamento é basicamente a arma e as memórias. Então primeiro eu vou explicar sobre a arma, que é uma só. Armas aqui, tem níveis da primeira estrela até seis estrelas. Você vai usar só a de cinco e a de seis, a de nível mais alto aí que você tiver. Onde você consegue as armas? No método mais comum é aqui nos banners. Sempre aqui na aba base, a aba de base, sempre esse banner vai estar aqui pra você tentar pegar a melhor arma do jogo, do seu personagem. No caso aqui, tá tendo um evento da Lúcia Plume. Sempre que sai um personagem novo no servidor, sai a arma dela também, seis estrelas, aqui pra você tentar pegar. No caso é a Lúcia Plume, então a gente tem a arma aqui da Lúcia Plume, certo? Aqui você vai fazer, né, aquele loot box de sempre, aquele gacha. E você vai sempre tentar pegar a melhor arma. Aqui, trocar o set é pra você deixar aqui a arma do personagem que você joga, certo? No caso aqui, quando sair uma arma cinco ou seis estrelas, tem mais chance de vir a arma que eu selecionei. Não é garantia, mas tem mais chance. Foi assim que eu consegui a Katana seis estrelas da Alpha, que é o personagem que eu mais jogo. Então, basicamente assim, não é difícil vir a de cinco estrelas, porém a de seis é bem mais difícil. Mas isso vai de cada um, vai dar sorte de cada um. Você pode conseguir na primeira vez aqui uma arma de seis estrelas. Vocês, quem joga gacha, sabe como é que funciona, né? Então, normalmente, você vai conseguir aqui. Uma vez ou outra, tem algum evento que você também tem uma chance de pegar. Mas aqui, nem no dinheiro você consegue. Na loja cash do jogo, dificilmente, em poucos eventos, você consegue pegar a arma. E é muito caro também no dinheiro. Então, é basicamente ali que você vai tentar pegar a arma. Vamos falar sobre as armas agora, especificamente. Níveis, como eu falei pra vocês, certo? Como você upa os níveis da sua arma? Usando outras armas aqui. Por isso, de quatro estrelas pra baixo, você vai usar como um item de up. É como se fosse material de XP pra você poder upar a arma aqui. Vocês estão vendo que ela tem medalha, né? Três medalhas azuis e três medalhas roxas. Primeiro, você vai upar as azuis. Cada medalha aqui tem uma quantidade de níveis. Por exemplo, a primeira medalha azul que você tem que upar, ela vai do nível zero até o nível 40. Upou até o 40, você vai começar a segunda medalha. Do zero ao 40, você vai pra terceira, do zero ao 40. Depois das azuis, vem as roxas. Mesma coisa, só que as roxas vão até o 45, tá? Então, a primeira medalha aqui, vou chamar de medalha, não sei se é medalha, né? Vai do zero ao 45. Por 45, vai começar a upar a segunda, até a terceira. Chegou na terceira, chegou no nível máximo da sua arma. A partir daí, começa a ressonância. O que é a ressonância? Você vai ganhar três slots na sua arma, certo? Você vai colocar atributos nesses três slots. Como que você coloca atributo aqui? Os atributos, eles são já definidos, são pré-definidos, tá? No caso aqui, o primeiro slot dessa arma, a gente vai colocar incandescente. Que é o quê? Ataque final aumentado em 15%, quando você começa a batalha. Tem limite de duração. No segundo slot aqui, que também já é específico, a gente vai colocar esse atributo aqui. Você ganha aí um orb adicional quando começa a batalha, e você ganha três idênticos a cada 45 segundos. Então, já são atributos específicos que você vai colocar. Como você coloca o atributo? Pra cada atributo, você tem que sacrificar uma arma do mesmo tipo e do mesmo nível. Ou seja, pra mim colocar um atributo aqui, eu tenho que usar uma katana, não pode ser uma bazuca, não pode ser um revólver, não pode ser uma motosserra. Tem que ser uma katana e tem que ser seis estrelas. Ou seja, bem demorado pra conseguir isso aqui, né? Se você for um cara extremamente sortudo, você vai conseguir colocar esses atributos rápido, tá? Mas é basicamente isso aí, não tem tanto segredo pra você mexer com as armas. Depois disso, quando você colocar os atributos, tem uma coisa nova que saiu agora no servidor global, nesse último evento que tá tendo aqui a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o hipertune. Basicamente, você vai deixar mais fortes os atributos que você tem no slot. Basicamente isso. Certo? Eu vou explicar aí nas memórias. Então, sem segredo, rapaziada, dica, não upe arma de quatro ou três estrelas. Não perca seu tempo e não perca materiais, upando essas armas, tá? É cinco ou seis. A não ser que você tenha acabado de pegar um personagem e tá sem arma. Só vai servir pra quebrar o galho. Mas não fica perdendo tempo. Pegou um personagem novo, vai lá no banner e tenta pegar uma arma de cinco estrelas, certo? Aqui mostra os status. Essa é a Sakura, level 45. O ataque e o crítico. Aqui são os três slots da ressonância. Como eu não peguei mais nenhuma seis estrelas, eu deixo tá sem, né? Agora a gente vai falar das memórias. As memórias você pega com muito mais facilidade do que a arma. Porque a arma é uma só, então é bem mais difícil. Memórias você vai ter que usar seis em cada personagem. Como você consegue as memórias? Você pode vir aqui nos recursos. E aqui vai estar as fases pra você conseguir as memórias. Mas nos seus níveis aqui, né? Esse nível, você pega só esses três tipos aqui. A partir aqui do terceiro, você pode ter uma chance de pegar umas cinco estrelas. Mas eu vou falar pra vocês. Não é difícil. Em cada cinco aí, você acredita que você vai pegar uma ou até duas. Mas não é difícil. Aqui na quarta, já falo uma porcentagem que você consegue. Mas a partir da terceira aqui, recomendo você fazer a terceira, que você gasta menos energia. E aí você consegue fazer mais. Mas não é difícil, até porque você vai precisar de bastante. Então o jogo te dá bastante. Outro meio de você conseguir é através dos eventos que está tendo aí, né? Eu não sei em que momento você tá vendo esse vídeo. Mas no momento aqui, tá tendo esse evento. E é o que eu tô fazendo muito pegando aqui. Então dependendo do evento também, você pode aí pegar memórias. Aqui no shopping também tem um outro meio de pegar. Só que esse shopping aqui é desse evento. Quando acabar esse evento, esse shopping aqui, ele vai sumir, certo? Então, por eventos também. E a terceira aqui, na verdade essa é a segunda opção. A terceira aqui do evento. É na loja, no shopping do jogo, certo? E aqui tem as memórias pra você comprar. Na verdade você compra com itens reciclados. O que seria isso? Pra você comprar essa memória, você precisa de 150 desse item aqui. Ele tá aqui em cima, certo? É... pedaço de memória. Como você consegue pedaço de memória? Destruindo outra memória. Cada memória que você destrói, você consegue 50 pedaços. Ou seja, pra você comprar uma memória aqui no shopping, você precisa destruir 3 memórias que você tem pra comprar uma só. Então quando você tiver memória sobrando, que você não vai usar em nenhum personagem, destrói e vem aqui. Eu faço muito isso, porque não é difícil de pegar memória. Tô falando da de 6 estrelas mesmo, tá pessoal? De 5 não, de 6 mesmo. E aí você consegue. Esses são os 3 meios mais comuns de conseguir memória. Agora vamos falar sobre as memórias especificamente, né? Primeiro aqui tá o status de cada uma delas. Aqui tá mostrando a mesma coisa do sistema de ulp, tá? Tem uma coisa que eu preciso falar sobre o sistema de ulp, que eu não falei da arma ali. Toda vez que você ulpa aqui a sua memória... Por exemplo, essa aqui é level 25. Deixou no level máximo, você tem que fazer um overclock. Overclock é pra você mudar pra próxima medalha. Deixou aqui no nível máximo da primeira, tem que fazer um overclock. Você faz o overclock. Vai gastar certos itens aí, certo? E você ulpa. Vai pedir o overclock de novo, porque eu fui pra segunda, certo? Aí já vai pedir um pouco mais de material. Pra você fazer o overclock, vai pegar certos itens aí e mais o COG. O COG é a moeda do jogo. Nessa altura do campeonato você já sabe, né? E aí você faz o overclock de novo. E aí você ulpa. O material são as memórias também. Mesma coisa da arma. São as memórias de nível estevas mais baixas aí. E aí você faz de novo aqui. E aí vai pedir mais overclock. Esse overclock, esse material de overclock, você pega no mesmo lugar que você pegou as memórias, tá? Mas tá aqui no caso, ó. Eu sempre faço na terceira, porque é onde tem chance de vir todos os materiais, certo? Mesma coisa. Não tem segredo nessa parte. Em eventos também, você tem chance de pegar esses materiais. E no shopping também. Mesma coisa do jeito que você pega as memórias. Continuando aqui, falando um pouco mais sobre. Tem esses dois risquinhos azuis aqui. Cada risquinho desse é uma ressonância que você faz no personagem. Na memória, no caso, né? No caso aqui, eu já coloquei as duas ressonâncias nessa memória. Vou mostrar aqui. Quando você chega no nível máximo, é a mesma coisa da arma. Você começa a fazer a ressonância. A única diferença é que são dois slots. Na arma ali, são três, né? Porque, como eu falei, a arma é uma só, né? A memória, você vai ter seis. Então, sem segredo, né? Acredito que em cada slot aqui, é uma ressonância específica. É um atributo específico. Qual é a grande sacada aqui das memórias? Cada memória dá um atributo específico. Tem memória que vai dar ataque. Tem memória que vai dar crítico. Tem memória que vai aumentar o seu buff de HP. Pra você recuperar o seu HP. Tem memória que vai dar dano elemental. Cada memória tem um atributo específico. E, como eu falei pra vocês, cada personagem tem ali, ó... Dependendo do personagem, né? Tem um dano elemental. Nesse caso aqui, ó... Dano de gelo. A livre tem o dano elétrico. Não todas as livres, tá? Essa livre aqui tem o dano elétrico. São várias versões de cada personagem, dependendo aí. Essa aqui dá dano de fogo. Então, cabe aí você ver especificamente o que cada memória dá de atributos, certo? No caso aqui, ó... Aumenta o ataque em 3% e ataque de gelo em 7%. Aqui, mais uns atributos adicionais, né? Tem 30% de causar congelamento. Aqui vai dar mais uns danos também. Tem explosão de gelo também, causando um dano de 420%. E pode tirar o movimento aí em 20% e resistência a gelo em 8%, tá? Então, vai de cada um aí você saber. Cada memória serve pra cada personagem. Outra coisa também. Isso aqui não é muito difícil de você perceber, né? Mas se você combinar 4 memórias no seu personagem, ele vai dar aqui tudo isso, né? Com duas... uma combinação de duas memórias iguais, ele vai dar um atributo. E com 4 iguais, ele vai dar mais um atributo, certo? Então, eu coloquei 4 aqui, porque essa memória é específica pra personagem de gelo. E mais duas aqui, que é a Hanna, que vai dar aqui bônus de dano extra, 25%. Então, cabe a cada um aí fazer a melhor opção de combinação, certo? Como você vai saber qual memória serve pra qual personagem específico? É só você vir aqui em detalhes. Aqui mostra bastante coisa. Primeiro, o dano de cada personagem. Por exemplo, a Lúcia Pluma, ela tem 20% de dano Psycho, que é o normal. Vamos dizer que é o dano normal. E 80% de dano de gelo. Cada personagem, um tipo diferente. Aqui, ó, já vai falar, ó, Psycho. E dano normal e de fogo, 70%, certo? E aí, pra você ainda não ter dúvida nenhuma, tem aqui equipamento recomendado. Aqui vai falar a arma, sempre vai ser 6 estrelas, né? A melhor recomendada. E as memórias que ficam melhor pra cada sistema. No caso aqui, Pantom Pen Cage é um modo de competição ranqueado de pontuação, certo? Warzone é outro sistema de pontuação ranqueada também entre jogadores. E aí vai falar qual é a melhor combinação pra cada uma das modalidades. Pode ser diferente. Tem personagem que é diferente. Aqui na Lúcia, tá igual. Acredito eu que quem faz essas recomendações são os próprios jogadores com as suas... Devido a ter as suas experiências aí, são os próprios jogadores. Mas se você for ver lá cada atributo que fala da memória, também não fica muito difícil, certo? Pantom Pen Cage, você luta contra um boss só. E Warzone são aqueles sistemas de ondas, né? Com vários inimigos de uma vez. Então, dependendo aí, cada modalidade vai pedir específico, certo? Você pode até dar o like aqui, ó. Se você quiser. Mas pra você não ficar em dúvida, é isso. Aqui são os parceiros do trio, né? Que são recomendados pro seu personagem principal. Phantom Pen Cage, Warzone. Aí, se você tiver, quiser fazer uma combinação no seu trio, também tranquilo, certo? Como você upa? Usando as outras memórias. Como você faz pra colocar a ressonância aqui numa memória de seis estrelas? Você tem que usar uma outra memória de seis estrelas também. Igual na arma. Atributo na ressonância. Mesmo tipo e mesmo grau de nível. Tem uma diferença. Por exemplo, eu tenho a Hanna aqui no slot 3 do personagem. Aí eu pego uma outra Hanna, nível seis estrela, né? No slot 6. Eu posso fazer ressonância sacrificando do slot 6 no slot 3? Posso. Não tem problema. Tá no slot 3, eu pego no slot 1. Posso usar essa Hanna no slot 1 pra fazer ressonância. Então, isso aí é sem problema também. Mais algumas coisas aqui. Eu pego aqui o set, né? Mostrando no geral todos os atributos de combinação que eu tenho aqui no meu personagem. E aqui as ressonâncias que eu tenho. Hipertune. Aqui, vou mostrar pra vocês. Hipertune é depois que você coloca a sua ressonância, certo? Basicamente, ela vai aumentar os atributos aí que você colocou na ressonância. Sem problema também, isso aí é tranquilo, né? Os itens aqui. Alguns itens você pega no evento que tá tendo aí, no momento. E outros itens você pode pegar no shopping do jogo, tá? Na verdade, você pode pegar todos os itens no shopping. Mas tem eventos que dão alguns itens aí conforme você for fazendo. Tem segredo também, certo? Aí você vê o que ele pede. Tranquilo. Dá muito, mas muito poder pro seu personagem. Mais algumas coisas adicionais aí. Memória 7. Memória 7 é basicamente pra você gravar o seu set de memórias aí. Quando tiver no personagem. Por exemplo, tá desse jeito aqui no meu personagem. Eu venho aqui e gravo do jeito que dá pra me usar a hora que eu quiser. No caso aqui, eu poderia colocar o nome Lúcia. Lúcia Plume 7. 7 Lúcia Plume. Que já tá salvo aqui pra mim, né? Então não tem necessidade de eu fazer isso. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou desequipar. E vou colocar de novo. Porque já tá salvo aqui. Tá vendo? Sempre que você finalizar aqui as suas memórias. Grava aqui no Memória 7. Pra você não ter que ficar procurando sempre, né? Toda hora vem aqui funcionando. Onde que tá a memória que eu quero. E qual personagem. Se tá aqui. Tem que achar. Pode ver que eu salvei vários sets aqui, ó. Tá? Então, bem mais prático isso daqui. Tranquilo, né? Nessa parte. Pra isso que serve o Memória 7, rapaziada. Pessoal, é isso. Como eu falei, os equipamentos aí são basicamente esses dois. Arma e memórias. Mais pra frente vai vir mais equipamentos. No servidor asiático, que tá bem à frente. Vai vir equipamentos como patch. Eu vi que vai vir patch também. Vai demorar. Porque acho que se lançou praticamente... Foi recente o lançamento. Desde que eu tô gravando esse vídeo. Mas basicamente é isso, pessoal. Eu espero que tenha tirado algumas dúvidas. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês estão gostando aí. Não esquece de deixar o like aí, novamente lembrando. Se inscrever no canal. E se puder, seguir lá na Twitch. Onde eu faço as lives. Aqui no YouTube é mais vídeo. Então se você quiser trocar uma ideia em tempo real. Conversar um pouco sobre. Segue lá na Twitch, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço pra vocês aí. Até os próximos vídeos e lives. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Fui. Fui.